Exatamente Cara, vamos falar sobre a próxima pauta Então Que será Atacante da Inglaterra No Grêmio Essa é a pauta Ai, ai, ai Essa lei eu sabia Harry Kane Reserva do Soares Vamos lá Atacante da Inglaterra no Grêmio Essa é a pauta Atacante da Inglaterra no Grêmio Nem eu sei A gente vai saber agora disso juntos Porque é uma De fato é uma notícia que vai pegar todos de surpresa Tá É uma notícia que O nosso produtor Colocou aqui que eu nem sei qual é a notícia Mas a gente vai ter que debater sobre ela Atacante da Inglaterra No Grêmio Essa é a manchete E a gente vai falar o seguinte Grêmio Seria um dos grandes interessados No atacante Rodrigo Muniz O jogador pertence ao Fulham Tem 22 anos E pode retornar ao Brasil Na próxima janela de transferências A informação vem lá do Fred Caldeira Da TNT Esportes do Brasil Cara Rodrigo Muniz Pode ser Um novo jogador do Grêmio Cara Informação de hoje De manhã aí Rodrigo Muniz Jogador do Fulham Lá da Inglaterra 22 anos Que poderia retornar ao Brasil E o Grêmio seria um dos interessados Lembrando que o Fred Caldeira É um jogador que cobre a Premier League Então ele tem informações De fato De lá E pode ter sido Um dos jogadores aí Sondados Pelo Grêmio O que que tu acha Filipão? Eu Cara Confesso que eu não me lembro Do Rodrigo Muniz Faço nem ideia que isso seja Eu acho Eu acho que Eu sugiro pra tu botar na tela E pra gente ver alguns lances Claro De repente vamos ver O que que Eu só acho interessante O que eu posso trazer de interessante Nessa notícia É que o Grêmio tá pensando Um pouco fora da caixa Tá indo na Inglaterra E tudo mais Tá pensando Daqui a pouco Conseguir um jogador emprestado Um jogador jovem Né Então Eu acho interessante Essa notícia É legal Que o Grêmio tá indo E tá buscando um centroavante Que coitado Subar Eles não podem fazer tudo sozinho Né Pois então Cara Então O Rodrigo Muniz Seria esse jogador Deixa eu até dar uma olhada aqui Saiu hoje também Saiu hoje na Na Gaúcha A Gaúcha falou sobre Sobre o Sobre o Sobre o Rodrigo Muniz Que o O Clube Sondou a situação do Rodrigo Muniz Que foi um jogador que trabalhou Com o Renato Portalupe Rodrigo Muniz E por isso que foi solicitado Pro Grêmio Contratar Esse jogador Então é mais um dos pedidos De Renato Seria o de Rodrigo Muniz Pra janela de julho agora O Rodrigo Muniz Está no radar do Grêmio Mas O que se dizem O que dizem é Existe pouca esperança De um acerto Porque a avaliação É de que o clube Não tem capacidade financeira Pra este investimento Pois gastou muito Pra remontar um grupo Que estava aí Totalmente devastado Por causa da Série B E tudo mais E o Grêmio Gastou muito dinheiro Então por esse motivo Pro Grêmio Contar com o Rodrigo Muniz Seria uma grana Que o Grêmio Teria que desembolsar Muito grande Muito alta Até Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui O quanto Que esse jogador Está valendo Rodrigo Muniz Foi revelado Pelo Desportivo Brasil E chegou para o time Sub-17 Do Flamengo Em 2018 Foi aproveitado Por Renato Portalupe No grupo principal Do Clube Carioca em 2021 Com 9 gols Em 25 jogos Logo depois Foi vendido Por 8 milhões de euros Cerca de 50 milhões de reais Na época Para o Fulham E aos 22 anos Está na reserva Do Midrasbrook Classificado para o Playoff da Championship Da segunda divisão Da Inglaterra Tentando subir Para a primeira divisão Em 2024 Filipão Então esse é o Rodrigo Muniz Interessante Interessante A gente vai A gente vai dar uma olhada Nos gols dele Nos melhores momentos A gente teve um super chat aqui Vamos pegar do ano atrás Então Do ano atrás Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aí No jogador Do Midrasbrook O Rodrigo Muniz Que está na mira Do tricolor Na mira Do Grêmio Bora lá Rodrigo Muniz Bora Botar uma musiquinha aí Só compartilha comigo aí No text Ah Não está Não está Não está Não está Não está E me diz se aparecer a música Para ti Tá Foi Agora sim Ele é atacante Grisada É atacante Está com música também Tá Boa Super chat Super chat Deixa eu dar um pausa aqui Pausa Super chat Super chat Sempre vai ser prioridade aqui Tá Grisada Ih Não veio Não veio a voz Não veio a voz Ué Pera aí Deixa eu ver Por que a voz não veio Cara Que bizarro Por que a voz não veio Irmão Ô Ô Pedro Eu vou botar o super chat Na tela Só depois de Terminar esse lance Só por causa que a gente Está fazendo um videozinho Aqui pro Do Rodrigo Muniz Já já Coloco na tela aqui E te falo de novo Beleza Vamos continuar então Ó Que bicicleta Baita mano Foi Tipo em cima Aham De bike Irmão Ó velho Ó é ousado Gosto de jogador ousado hein Ótimo Olha mano Caraca Alas e Dani Que que é isso irmão Que isso Ô mano Ó gostei Gosto de jogador ousado assim Gosto de jogador É top mano Boa 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 demais Boa demais Baita mano Baita mano Ele é bom velho Ele é bom mano E pra ter se destacado no Flamengo E já ter saído mano Esse aqui Ah deixa eu botar o nome na tela aí É o Rodrigo Muniz Tá agonizada Rodrigo Muniz Olha aí Cara Cada golaço Na tag Mano É muito golaço Nossa velho Pai Isso aí Ele vai fazer Não sei nem se ele vai ser Rezerro Só vai ser Formar dupla com ele Pois é cara Ele 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 tem um bom posicionamento É um cara Rápido Ele Claro Não tô falando Não tô querendo igualar ele ao Suárez Mas é o estilo Suárez Jogador versátil Não é aquele Não é um atacante Que fica preso dentro da área Ele é rápido mano Pois é Eu não vi Ele é centroavante Acho que é né Acho que é Acho que é centroavante né Agora que eu lembrei mano Eu comprava esse maluco No Eu já comprei ele Na Master League Aham Agora que eu lembrei Já lembrei Aham Ele era bem barato e bom Na Master League Verdade Agora eu lembrei Centroavante mesmo Esse aqui é o Rodrigo Muniz O Bernardo Ele tá no Middlesbrough Lá da Inglaterra Ele é um jogador Que o Grêmio está Sondando Pra próxima janela de julho Porque ele está lá na Europa né Lá no Middlesbrough Da Inglaterra E ele jogou no Flamengo já Salve Davi Severo Tamo junto irmão Palpite pra quarta A gente vai fazer já um Momento palpite Na próxima segunda-feira Já vamos ter um quadro novo Aqui no Noteg Talk Que está cruzada Mas Depois a gente faz o palpite Aí do Palmeirão Do Palmeirão na massa Cara gostei do Rodrigo Muniz Também gostei 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 dele É um baita jogador Cara Se o Grêmio contratar Eu acho que vai agregar muito E é um pensamento Fora da curva também O Filipão É um pensamento Fora da curva do Grêmio Fora da curva Eu acho que o Grêmio Não vai contratar com Tipo Não vai comprar De repente ele vai tentar Um empréstimo Provavelmente Pois é mano Não sei como é que vai ser Como é que vai ser Se ele não está jogando Se ele não está jogando lá Talvez é por isso Daqui a pouco Ah Eles estão querendo emprestar O jogador aí Pra ter Daqui a pouco vender Repassar Né Então Aí uma oportunidade Só o salário dele Não deve ser barato Eu acho que é aí Que está É Tem isso Tem isso aí também Mas vamos ver O cara quer voltar para o Brasil Ele sabe que no Brasil Não vai ser tão Ele não vai ganhar a mesma coisa Que lá no Na Europa Né Vamos lá então Para o superfície Música 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 Música